Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. Agua nova no pulso, importei da França, não quero ouro nem bronzer, quero diamante. Slow down, up down, hoje ela vai descer. Slow down, sit it down, só se tu não vai descer. Eu não vi a linda, outro sorriso encantador. Esse cor de rosa, não sou seu sorriso que me cativou. Se me convidou pro chá, sabe que não tem mais vão. Me prende na sua sentada, apaga a luz e troca a foto. Eu não sei se eu sou bobo, mas paguei pra ver. Ela usou o meu garoto, na suíte briga. Slow down, up it down, hoje ela vai descer. Slow down, sit it down, só se tu não vai descer. Só se torna obedecer. Só se torna obedecer. Só se torna obedecer. Afinal, só se torna obedecer. Eu não sei se 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 eu Importei da França Não quero ouro nem bronze É que é meu dia mais Slow down, up down Hoje ela vai descer Slow down, sit down Só se torna pra descer Novia linda Do sorriso encantador Por se cor de rosa Não sou seu sorriso que me cativou Se me convidou pro chá Sabe que não tem mais vão Me prende na sua sentada Apaga a luz e tranca a porta